Duzentos dias de guerra na faixa de Gaza e nenhum sinal de desescalada. O conflito entre Israel e Hamas no pequeno território palestino alcançou a triste marca nesta terça-feira. O movimento islamista não parece estar disposto a libertar os reféns que ainda mantêm cativos, nem Israel desistiu de invadir Rafa, no sul do território, apontada por autoridades de Israel como o último grande reduto de milicianos inimigos. Para derrotar o grupo palestino, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu que continuar sua ofensiva contra a cidade, que concentra um milhão e meio de pessoas, a maioria deslocados pela guerra. A comunidade internacional pede que o premier desista do plano, temendo uma catástrofe humanitária ainda maior. Uma possível retirada dos moradores parece impossível nas condições atuais. O conflito começou em 7 de outubro, com um ataque de milicianos islamistas que matou 1.170 pessoas no sul de Israel e sequestrou mais de 250, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais israelenses. Pelo outro lado, o Ministério da Saúde na faixa de Gaza, governada pelo Hamas, contabiliza mais de 34 mil mortos desde o início da guerra, a grande maioria civis. Após uma breve trégua e troca de reféns por prisioneiros palestinos no final de novembro, as negociações estagnaram. O Qatar, que junto com o Egito e os Estados Unidos, está atuando como mediador para conseguir um cessar-fogo e a libertação dos reféns restantes, disse que os representantes do Hamas permanecerão em Doha, enquanto sua presença for útil e positiva para o progresso das negociações. E aí 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 E aí